Antes do Conselho-Ministro, aprova-te o Orçamento-Geral-Estado para a Região Administrativa Especial Ecusi Ambeno, com o montante Tocon Atos Idaresin, mas o orçamento refere a Rússia e Raioa. Também a Autoridade Região Administrativa Especial Ecusi Ambeno para a proposta adicional com o montante Tocon Tolunulo para o Comitê de Revisão de Orçamento Política para a despesa correntes. A Junta-Presidente e a Autoridade de Raioa Leónia Monteiro informa que o orçamento iracne usa para selos salários vencimentos, bens, serviços, capital menor na transferência pública. Leónia Monteiro relata que se executa o projeto de perfuração de remata em março e repanta em macacar, ou se passa no NITIB, onde distribui bem-mós para a comunidade. Em 2015, em maio, tem funcionários de 1.026 pessoas, funcionários permanentes, e funcionários contratados, há 1.800 pessoas, mas durante o dia em dia, há 8 milhões de funcionários. Agora, bem serviço, há 1.015 milhões para a Rússia executar a manutenção para a central de eletricidade, a manutenção para o avião GSM, a manutenção para a carreta, viaturas públicas, viaturas de estado, manutenção para o edifício público, a combustível para o avião GSM, a combustível para a central de eletricidade, a limpeza da cidade, em Pantemacázar, o selo de segurança. E a capital menor, há 2 milhões de hectares, para a viatura, há 2 milhões de hectares, para a viatura operacional, há 2 milhões de hectares, e depois, a membro da autoridade, a membro da autoridade, a membro da autoridade, a membro do governo, há 2 milhões de hectares, e a reserva de caráter de valor, a transferência pública, o selo de merendas escolares, e depois, o subsídio do Conselho dos Sucurs, o Conselho dos Sucurs, 18 sucurs, o selo de osso destinado a ter, e depois, a lei tem que ser, o selo de subsídio, e depois, o selo de Iundipi, para a cooperação, serviço, o apoio, na transferência pública, o 2 milhões de hectares. Entretanto, o selo de adjunto, a presidente e a autoridade, o programa prioridade, o ecossinian, o que se realiza, mas se constrói, em quarentena, e a fronteira, sacado, o selo, passa benonitibe, a tunonebele, prevêne transmissão, covid-19. Jacinta Gonçalves, Ferri Soares, GMN.